E aí, DJ Kennedy, tu é o bravo por quê, meu bolo? Pra deixar pirar por cedo, tu é do mal, hein, filho? Eu sou mal, tu é do mal, hein, filho? Sou meu creminho E aí, DJ Kennedy, tu é o bravo por quê, meu bolo? O papai te te pegar, o papai te te pegar, o papai te te pegar Falou quem é mês, tá com saudade do meu peru Falou quem é mês, tá com saudade do meu peru Vou mandar pra ela, vou mandar pra tu, vai E aí, DJ Kennedy, tá com saudade do meu peru E aí, DJ Kennedy, tá com saudade do meu peru E aí, DJ Kennedy, tá com saudade do meu peru E aí, DJ Kennedy, tá com saudade do meu peru E aí, DJ Mitchell Kennedy, tá com saudade do meu peru Corra, borra, borra, borra Deus é o bravo Corra, borra, borra, borra Corra, borra, borra, borra O papai quer te pegar O papai quer te pegar Bimimimimimimimimimim-fimimimimim Falou quem é meu ex, tá com saudade do meu peru Falou quem é meu ex, tá com saudade do meu peru Vou mandar pra ela, vou mandar pra tu, vai Inversebi, tá com saudade do meu peru Inversebi, tá com saudade do meu peru Inversebi, tá com saudade do meu, tá com saudade do meu Transcrição e Legendas Pedro Negri